E aí pessoal, tudo em Sigma? Hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho da Pocket e como conectar a Pocket com o aplicativo. Tem um aplicativo aqui para o seu iPad para fazer o controle da Pocket. Vamos ver como é bacana. A primeira providência é entrarmos no menu, no menu, no setup e navegar até a opção Bluetooth e deixar em ON. No caso já está. Uma vez feito isso, é só ativar o software. O aplicativo vai procurar as câmeras. Aqui ele achou uma Cinema 6K e uma Ursa Mini. Vamos na Cinema 6K e dar um Connect. Prontinho. Esta é a interface. Aqui eu faço absolutamente tudo. Mexo no White Balance. Vamos ver aqui. ISO. Os presets de White Balance. Muito simples. Comandar REC, formatar cartão. Apenas isso. É isso. Pocket na Sigma. Comandar REC. 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 Com